E aí pessoal, tudo bem? E aí quem fala Arthur, a gente vai continuar aqui nossa série, junto com o meu pai Dungeons & Dragons, Shadow of a Mistada Eu não compro nada com essas coisinhas, já passei Vamos para a brinca, vamos ver como é que elas caderninhas Ó, tá vendo gente correndo lá Vamos vermelha Vamos vermelha Vou também mais dois Vamos vermelha Vamos vermelha Eu quero ir para um atômico E eu quero ir para Beagle Não adianta, eles são de fogo também Tem que ser água Então tem que trocar o ataque Não, esse aqui é o Surf Esse é o Ice Band O cachorro está vindo? Não Acabamento Como que ele pode tirar? Não Vai ver Você tem chapéu? Eu não tenho É porque eu sou a sua evolução É um Goblin É um Goblin É um Zanel Acabou a minha magia Acabou a minha magia Acabou mesmo Ah, meu último peido é pome Também O corpo está morto O corpo está morto O corpo está morto O corpo está morto Não deve ser muito lindo Tem umas três para tomar É Também não pode gastar tanto O corpo está morto O corpo está morto O corpo está morto Ele está morto Ele está morto Tem um corpo Aqui! Olha! Consegue da pétala? Não! Eu já... Nossa! O que é isso? Chegando de baixo? Tendo magia? Por que eu to apertando 4? Meu Deus! Peguei, peguei, peguei! Trovão! Thunderbolt! Thunderbolt! Oh, ai! Que tu... Ah! Onde é? Esse... Ai! Não consigo pegar! Oh, não! Chegando de baixo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um pedido que esmalha a gente! Cadê? Cadê? Tem que fazer magia? Não, não! Ah, vamos lá! Magia, tu mandando aí? Vamos lá! Puxa a fogo! Ó, vamos puxar fogo! Parece o... Aquele lá do tribunal do... Do... Urbano... Aham! Meu Deus! Agora não parece mais! Uma Thunderbolt! É o Dark Warrior! Tá me parecendo mais com um... Ah, acabou! Acabou mesmo! Tá me parecendo um Dark Side todo preto com uma coisa de critério! Manteive que eu acolmo! Daí! Olha só tem uma coisa melhor! Tem, olha só tem uma coisa melhor! Eu concordo! Acabou minhas magias! Teleguiado! Teleguiado! Acabou! Acabou! Você! 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 Não tem mais Tem que matar o escapando Olha a porta Então Olha isso E então Toma Muito poderoso Ai meu deus, eu também morri Só pra ver o naguinho aqui é bom Pode ir juntinho Parece que esses bichos não morrem nunca Esses arco ficam voltando Errou Acertei algum ainda O que é que ele está errando ainda? O choque de travão Ficou me errar, me errar Não, 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 não Não, 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 não O choque de travão Cabe Quase Não, não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, ah. Ah, ah. Mais uma. Ah, ai, ai. Ah, ai, ai. Ah, ai. Já temos o Dark Warrior. Dois. O João ta ai ainda. Queria chamar mais alguém? Não, mas não dá a gente que não dá. Será que ele é nosso amigo? Eu acho que não. Vamos lá, finalizar mais uma fase aqui pra depois que a gente vai. É melhor fake ele ainda. Ela está aqui 10-6. Não sei o que, o coração não. Será que é a última fase? Não, não. Não, mas é legal. É uma animaçãozinha, velho. Caiu o urubu. Um águia. Não. Eita, mano. Eita. 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 Usou o choque no voador, conseguia ter vantagem. Ah, fiquei morto. Ah, morri. Eita. Eita. Tem que matar o velho. Ah, só estou em mim. Parece o de um irmão. Eu acho que esse cara está meio que enganando a gente. Porque o foco é matar o urubu. Acho que com o peixinho dele ali. Só pra... Só pra gente apanhar mesmo. Matar o urubu. Eu tenho mais um. O nome dele é Najeba. Tô na bunda. Tô na bunda. Ah, pega a bunda. Ah, pega a bunda. Atende. Tá bem. Tá bem. Eu quero... Ah, tô morrendo. Vai, mano. Eita. Vamo. Eu tenho as portas. Posei o meu. Vamos. Vamo ver o que vem depois do urubu. Eita. Void pra ver. Seguimos. Tamizou. Magpa. Vamos ver se é que tem mais magpa. na fazenda avô vinte avô vinte aparelho vai tirar o chefão traf ai meu deus um dragão gigante parece o pai da ravena como é teu nome traf deve ser o traf não lembro ah eu não lembro o nome do pai da ravena mas ele é poderoso também ah eu escolhi o menino vai vai tem que tentar ter o nome to lvl vinte e dois será que magia não funciona eu não consegui fazer nada ah a magia me botou na boca não aguenta acertar ele será que tem que cessar na cabeça olha aqui eu tirei um pouquinho não conseguiu tirar vida dele ainda não sei se ele está fazendo o que fez esses ataques curado ah ah tem que ser até na cabeça se está ligado já deram a moral tem que ser até na cabeça vamos lá tem que ir acionando tem que ser até na cabeça então eu já sei o que está fazendo o vingão vou pegar o martelo ai que um dragão ai que legalidade ai que legalidade deve ser um dragão ai que legalidade ai que legalidade ai que legalidade ai que legalidade tem que ser a vida dele tem que saber se vai saber alguma coisa não eu acho que o cara precisa também não tem que ser não tem que ser não tem que ser não tem que ser ai que legalidade não era isso que eu queria pro outro lado é a menina trapassou pra cima cuidado 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 DJ Tomei! Tomei viado! Aeeeeee! Vai mano, faz ataque! Tá, eu acho que não faz dano Eu não consigo! Tomei viado! Tomei viado! Dá um daninho, mínimo na idade Eu quero este! Eu quero ele! Opa! Brilhou! Mecei ataque de gelo mesmo, já saiu Na hora que eu deixar tu levantar, eu vou usando o que eu puder Se puder levantar já uso ataque de gelo A gente tá acabando A gente tá acabando A gente tá acabando A gente tá armado do gelo Levantar já ataque primeiro, acabou A gente tá acabando Não deixa ele sair da cena Senão depois ele fará de tomar dano Vamos lá! Meu, seno! Acabou o meu também Aqui é a tua, rapaziada Vai lá Por que você aqui faz um negócio? Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai tá contando, dando, dando Vamos lá Vamos lá Aaaaaaa! Finalmente! Tá ralado. Ah, vou pegar o meu dinheiro. Não! Aaaa! Tá dando indigestão. Tá donçando o bebê. Que nojo. Olha, derrotamos o cincínio. Não sei o que, terei minha vingança, não sei o que é o fim. Vamos olhar as animações Não sei ler em inglês Não sei ler em inglês Ah não, mais tarde Não sei o que Está tudo explodindo Será que os céus bem ou demais? Estou estourando? Acho que a mão do dragão está caindo O Focão Eles retornaram para os heróis Fê não sei o que destruiu Sei lá que está escrito Alguém que sabe inglês traduz para a gente Ele está falando do meu personagem Fê você morreu muitas vezes É, você morreu muitas vezes Oh, viramos Mais uma série encerrada Vamos ver as animações Vamos ver aqui os créditos e animações Os personagens que a gente não pegou Porque a gente pegou só os magos Que são os melhores Eu peguei esse e esse Eu joguei com esse também Eu também joguei com esses cavaleiros Só para morrer mesmo Não vai nada Eu não vi aquele cara que ele pescou ali Nem essa Alemoa Esse aí eu já tinha visto É, é os mesmos só que cada um é de um As trocas cor do uniforme Tá bom, a gente pegou os magos Que é o melhor né Vamos ver se vai ter mais uma animaçãozinha de final Ah, foi legal esse jogo né Ó Capcom and você Tadã Viramos Eu Olha ali eu Esse é eu Que estou sem chapéu Então pessoal a gente está encerrando mais uma série da Capcom Muito legal fazer né filho Aham Curtiu? Curti E o pessoal será que curtiu? Será? Acho que sim Então despreze o que eles tem que fazer agora Deixa seu like e se inscreve no canal E Tchau pra vocês Pessoal continuando aqui com a indicação dos canais parceiros Essa vez vamos começar pelo Seugame.com Com 3 dicas e listas de Certo pessoal Aqui a nossa proprietária do canal Seugame ultimamente tem feito o que? Silent Evil 7 Baita jogo Overratch Summoners Wars Bastante jogo legal Certo pessoal? Se inscrevam no canal Five Nights at Forever Sisters Location Se inscrevam no canal Ative o sininho Isso aqui já passou dos mil Vamos ajudar chegando dos mil trezentos Depois de aqui em dois mil Certo pessoal? Seu canal Próximo participante que eu vou indicar pra vocês Está ainda em construção O mouse e nick O mouse e nick O canalzinho pequeno Ainda Vamos ajudar Deixando ele grande Certo pessoal? Que todo mundo se ajude Se inscreva, ative o sininho Vamos tentar ajudar a chegar Pelo menos em fevereiro Aos 100 inscritos Não é muito A gente é bastante gente Vamos se inscrever Vamos dar apoio pro pessoal E com certeza vai dar apoio também Um videozinho de Minecraft Um Descapist Five Nights at Spread Sabe pessoal? Se inscrevam E ative o sininho Próximo parceria Na verdade não é uma São duas Dupla da pesada Certo pessoal? Aqui ó Se inscreva no canal Ative o sininho Vamos ajudar a chegar no 100 Rapidinho Que eles podem acontecer Bastante Aqui ó Basicamente desafios Pá de arregaça Duelo dança do passinho Duelo travessão Certo pessoal? Se inscreva no canal dos caras E vamos mandar sugestões Próximo parceria que eu vou indicar pra vocês Aqui ó É o Douglas Gamer Por Vinicius Vamos dar uma olhadinha aqui ó Nos videos do nosso moço Aqui temos 263 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 300 Certo pessoal? E aqui tem bastante E aqui tem bastante Trabalha com intros Ó Novas intros Intros do meu canal Intros de 300 inscritos Tá quase chegando lá ó Vamos ajudar ele a chegar nos 300 Certo pessoal? Se inscreva no canal do cara Dentro de Back E vamos chegar nos 300 Ajudando todo mundo Sininho ativado E por fim Vamos com o nosso parceiro aqui ó Luigi 1707 Certo pessoal? Aqui ó Se puder acompanhar o melhor carro Deve forçar artes Na parte livre GTA V Certo pessoal? Rainbow Six Bastante jogo maneiro Minecraft Se inscreve no canal do cara E ativa o sininho ó 72.1 Ajudar Começa o parceiro a chegar nos 100 Bem rapidão Certo pessoal? Se inscreva no canal do cara E até a próxima E até a próxima